E quando tu voltares Ou eu me aproximar Quero pisar melhor o chão Não vou ter uma só razão Para fugir de mim Para fugir de mim Não quero estar assim A fugir de ti A fugir de mim Eu e tu Nem que seja por um momento Acreditar Que é possível parar o tempo E guardar o silêncio Acredito que o horizonte está mais longe do que eu consigo ver E quero saber O rumo que quero tomar E digo para mim Dá-lhe rasas, deixa o sonho voar Não por nada Não por nada Porque assim Sou tão Que eu nem sei dizer Olha para mim Se queres aprender Por mais que eu tentasse Não te conseguias chamar E o que quer que eu fizesse Só te tornava a afastar Tornava a afastar Queria falar-te da chuva Mas ias tão à pressa Ninguém quer falar-me Ninguém quer falar do tempo Não é um tema de conversa Leva-me nas tuas ondas Mas deixa-me respirar Traz-me de volta Deixa-me ser o mar No, não é um tema de conversa Queria falar-te do tempo Deixa-me respirar Queria conversa Com a primeira Com a primeira E o que quer que eu consigo ver E o que eu consigo ver Entre-meira E o que eu consigo ver E o que eu consigo ver E o que eu consigo ver E o que eu consigo ver